E aí, bem-vindo ao canal para mais uma videoaula do nosso projeto de controle de estoque. Vamos acessando aqui a planilha, usuário Luan, senha 25, este usuário e esta senha que vocês vão utilizar para acessar o projeto, a planilha e a parte de programação. Bem-vindo pessoal, quem desejar receber a planilha da videoaula, se inscreve no canal e deixe o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo e nos comentários. E assim que possível, a gente envia a planilha para vocês, para quem desejar receber via e-mail. Ok, na última videoaula, a gente fez então aqui a conclusão dos nossos cálculos e a classificação dos dados do nosso relatório aqui de clientes, de vendido, recebido e a receber. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com a opção agora de gráfico, carregar o gráfico para o nosso formulário e trabalhar com as três opções de gráfico. Vamos lá, Guia Desenvolvedor, Visual Basic, nós já tínhamos iniciado o nosso formulário relatório clientes, já temos as opções aqui de gráfico, já temos o objeto do VBA e-mail que vai receber o gráfico e também já temos aqui a opção, colocamos o botão de comando de gerar PDF. Ok, agora vamos dar um duplo clique sobre o formulário. Lembrando pessoal, antes da gente começar a escrever código aqui, se vocês estão acompanhando essa videoaula sem acompanhar as videoaulas anteriores, precisa acompanhar toda a sequência de videoaulas para conseguir acompanhar todos os procedimentos. Então abaixo do vídeo, na descrição, tem o link para a lista completa de videoaulas do projeto. Iniciem pela videoaula 1 e vão seguindo a sequência que vocês vão aprender muito sobre Excel VBA com o desenvolvimento deste projeto. Então aqui agora a gente vai trabalhar com os códigos para carregar o gráfico para o nosso objeto e-mail, e-mail de 1 aqui do nosso formulário. Nós já temos um gráfico aqui que a gente utiliza em outros relatórios. Então a gente vai utilizar este mesmo gráfico. Eu já fiz aqui alguns testes, percebo que aqui já tem os dados de cliente. Então a gente vai fazer o código que vai fazer essa alteração dos dados aqui dentro do gráfico, para a gente não precisar colocar um gráfico para cada opção. Ok. Voltamos aqui para o VBA, duplo clique sobre o formulário. Vamos criar o procedimento que vai carregar então o nosso gráfico, a gente já tem no nosso projeto. Sub carregar, underline, gráfico. A gente já tem este código, mas eu optei aqui pessoal para a gente escrever novamente, que aí vai facilitando o aprendizado. Se a gente vai apenas reutilizando o código, aí fica complicado de vocês acabarem entendendo, e complica um pouco o aprendizado. Então aqui vamos colocar o sistema de tratamento de erro, onde erro got to erro. Colocamos aqui o que é o erro, dois pontos, MSG Box, abre aspas, aqui, erro, exclamação, fecho aspas, VB Critical, vírgula, abre aspas, título da mensagem que foi no gráfico. Gráfico. Ok. Deixa eu ver como eu coloquei a mensagem, ok. Agora, vamos selecionar a planilha onde está o gráfico, no meu caso aqui a plan 7. Vamos lá, plan 7.select. Selecionei a plan 7. Vamos começar a escrever os códigos para carregar o gráfico lá para o nosso formulário. Então vamos lá. Current Chart. igual a sheets, que é a planilha, parênteses e abre aspas, então a minha planilha tem o nome de gráfico, fecho aspas e fecho parênteses. Então aqui eu apertei o plan 7, nome de parênteses, que é o nome renomeado, gráfico. Ponto Chart Objects. Escrevi ali em maiúsculo, em minúsculo, mas o Excel vai corrigir. Como eu só tenho um gráfico, então é o objeto 1, ponto Activate. Então ativo o gráfico. Percebo que ali o BBA já corrigiu aqui as letras que eu tinha feito invertido. Agora podemos copiar essa palavra aqui, que a gente vai usar ela algumas vezes. Então vamos lá. 7. Current Chart. Vai ser igual. Novamente. Aqui a gente pode copiar. Até aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que agora não é interessante. Então vai ser igual. Ponto Chart. Ok. Vamos seguindo aqui. Agora o nome vai ser igual a this workbook.pet. Ou seja, vai salvar o que eu estou definindo no nome, pessoal, na verdade é o endereço. Aonde eu vou salvar o meu arquivo, que eu vou salvar como imagem. Eu preciso salvar esse gráfico primeiro como imagem, para depois carregar para o objeto e-mail. Então aqui o nome, vai salvar no mesmo endereço do arquivo principal. E comercial. Application. Pet. Separator. E comercial. Abrus. Templar. Ponto. Dif, que é o formato da imagem. E fecho o asco. Ok. Agora novamente, que eu acho que a gente já tem... Ah, não temos copiado o current chart agora. Aqui, ó. E faltou o s, senão vai dar problema depois no código. Deixa eu copiar essa palavrinha aqui, que é um pouco mais complicado de se escrever. Vou colar aqui. Current chart. Export. Vai exportar. File. Name. Dois pontos igual para o nosso endereço, que a gente colocou ali como nome. Então aqui eu coloquei o endereço, onde é para salvar. E agora eu estou definindo. Então aqui vai salvar nesse endereço. Filter name. Dois pontos igual. Abre aspas. Então o formato da imagem. Formato. Imagem. Ok. Vamos ver se está tudo correto. Agora o nosso objeto VBA, que é o image. Image 1.picture, que é uma imagem. Então vai carregar load.picture. Do nosso endereço onde a gente salvou. Ok. Com esses códigos a gente já carrega o gráfico do nosso formulário. Já podemos testar e ver se está funcionando. Depois que vocês têm esse código aqui, pessoal, é só vocês copiar e levar para outros procedimentos onde vocês precisam. É só alterando as referências e vocês vão pegar um gráfico de outra planilha. É muito fácil de se trabalhar. Ok. Vamos testar agora carregar esse gráfico. Vou colocar aqui, cal, chamar o procedimento, carregar. Se eu segurar a tecla Ctrl, pressionar e barro de espaço, aparece e já ali a minha opção cal carregar gráfico. Vamos ver se já vai carregar corretamente aqui para o nosso formulário. Sempre salvo antes de executar. Vou escolher qual é que é uma das opções. A gente não tem opção aqui ainda. Perceba que carregou. Mas aqui ele não está ajustado ao tamanho do meu objeto de imagem. Então vamos mudar uma propriedade aqui do imagem. Vamos procurar a propriedade aqui. Picture Size Mode. Vamos deixar nessa aqui. Salvamos. Executei. E está aqui ajustado ao tamanho do meu objeto de imagem. O gráfico. Ok. Agora vamos fazer o código para alterar os dados dentro do gráfico. Até agora a gente só carregou. Independente do dado que tiver lá no gráfico. Vai ser carregado aqui para o meu objeto. BBA. Image. Então agora a gente vai ter o que? Aqui. Na venda. Vamos carregar primeiro a coluna C. Que é referente ao vendido por cliente. Então vamos lá. Coluna C. Então vamos criar um procedimento aqui. Subdados. Underline. Coluna. C. Underline. E vai ser carregado para o gráfico. Se vocês não sabem onde fica o underline. Ele fica lá do lado do zero. Vamos com o tracinho. Então tecla shift e o tracinho está ali o underline. Novamente eu vou selecionar a plan set. Onde tem o gráfico. Então aqui vocês podem optar. Se querem colocar o sistema de tratamento de erro. Ou se não desejam colocar o sistema de tratamento de erro. Eu não vou colocar nesse caso aqui. Plan set. Selecionei a plan set. Agora. A gente vai alterar os valores dentro do gráfico. Active. Sheet. Ponto. Chart. Objects. Então. Onde abre parênteses. No gráfico 1. Que é o nome do meu gráfico aqui. Na plan set. Perceba que se eu clicar aqui. É o nome aqui. Gráfico 1. Vamos. Podemos até copiar esse nome daqui. Copiei. Botei aqui para o VBA. Coloquei entre parênteses. Não tem chance de dar errado. Ponto. Activate. Então ativei o gráfico. Agora. Vamos escrever aqui. Active. Agora não é Active Sheet. Active Chart. Ponto. Series. Series Collection. A série 1. Ponto. O nome da série. Name. Vai ser igual. Que aspas duplas. Igual. Aonde. E de onde que vai vir o valor da minha planilha venda. Ponto. Exclamação. Cifrão. Ajunto com o número 4 do teclado. A tecla Shift é o número 4. Ali o cifrão. Qual o nome que eu vou colocar nesse meu gráfico. Eu vou colocar aqui. Vamos colocar a coluna C. Que é vendido. Então C. Novamente. Cifrão. E a célula 4. E fecho. Aspa. Ok. E agora podemos copiar até aqui. T. Control V. Agora não vai ser o name. Vai ser. A lista de clientes que a gente tem. Lá na nossa planilha. Que vai ser o XL Valor. Então aqui a gente vai. Aspa dupla. Igual. Nome da planilha. Vendas. Ponto de exclamação. Cifrão. Cifrão. Agora. A partir de que célula começa a carregar o dado. A partir da célula C5. Então nós vamos pegar aqui. Ah não pessoal. Aqui eu estou pegando o nome dos clientes. Então é B5. B5. Lembrando que o cifrão vai antes do número. B5. Dois pontos. Lembrando que o cifrão. Lembrando que o coluna B. Outro cifrão. Até a célula 25. Ou seja, eu vou pegar até os clientes 25. Para não ser muito extenso a minha lista. Então aqui eu peguei o nome dos clientes. Coloquei lá no gráfico. Agora eu vou pegar os valores. Posso copiar essa linha de código. Agora aqui eu vou tirar o XL. Vai ficar só. Valores. Os valores. Tudo na série 1. Aqui agora eu vou mudar para a coluna C. Que é onde está. Os valores. Referentes. Aos clientes. Então aqui na coluna C. Eu pego o valor. Na coluna B. O nome dos clientes. Para lançar lá dentro do gráfico. Ok. Está feito. Vamos testar. Então aqui a gente está calculando. Calculando não. Pessoal desculpe. Trazendo para o gráfico. Os valores referentes a. Volume vendido por cliente. Então vamos colocar uma opção aqui na nossa caixa de combinação. Então aqui se vocês olharem o name. Já podemos copiar o name. Nós deixamos como combo box 1. Vamos deixar. Colocar. Camar o cal. Dados. Coluna C gráfico. Que é referente ao volume vendido. Então a gente já tem este cálculo. Depois a gente vai inserir aqui também. O procedimento de cálculo que a gente criou. Aqui no nosso módulo 3. A gente criou aqui no final. PDF clientes. Classificar vendas. Venda receber. Venda recebido. Então a gente tem aqui o total venda clientes. Então a gente vai chamar esse total venda clientes. Já podemos levar ele para lá. Control C. Vamos aqui no nosso módulo relatório cliente. Nosso módulo não. Pessoal desculpa. Nosso formulário. Então aqui eu vou chamar o módulo. 3. Total venda cliente. Mas antes eu tenho que chamar o módulo 3. Copiar lista de clientes. Ponto. Copiar lista de clientes. E antes do copiar lista de clientes. Ou seja, eu tenho que chamar o módulo 3. Ponto limpar. Opa, que faltou 3. Ponto limpar lista de clientes. Porque eu vou fazer um novo cálculo. Então aqui a gente já incluiu os cálculos. Por enquanto vamos só testar se vai alterar o gráfico. O gráfico vai estar correto. Depois a gente executa o cálculo. Vamos lá. Salvei. Voltei aqui. Peguei aqui. Depurar. Deixa eu ver o que a gente errou. D5. Deixa eu ver o que apareceu na mensagem. Objeto não aceita essa propriedade ou método. Deixa eu ver. Só um minutinho aqui. Galera que a gente já encontra o que a gente errou aqui. Eu vou parar um pouquinho o vídeo para não demorar aqui muito na gravação. E já retorno aí pessoal vendo onde que eu errei. Provavelmente tem alguma letra errada aí na minha escrita. Voltando aqui galera. Eu coloquei um L a mais aqui onde não devia. Aqui é x values. Não tem nada a ver com x l values. Vamos testar novamente. E funcionou. Perceba uma letrinha que eu coloquei onde não devia. Código não funcionou. Então é preciso sempre ter uma tensãozinha especial quando a gente está escrevendo o código. E se a gente errou tem que passar revisando aí palavra por palavra que a gente escreveu. Então é perfeitamente normal a gente errar de vez em quando em umas letrinhas pessoal. Não se apavore quando isso acontecer com vocês aí também. Então aqui está o nosso relatório de clientes até a célula 25. Então a gente trouxe aí os top clientes, vamos dizer assim, do nosso sistema. Então na próxima videoaula a gente vai aí trazer também referente às outras duas condições. Então aí, já que essa videoaula a gente está chegando aqui já a 17, 18 minutos. Então já fica muito extenso. Então aqui já ativei agora o cálculo. E aqui já estamos com 17 minutos e 14. Então na próxima videoaula a gente faz aí a conclusão desse procedimento. Das opções aqui de gráfico. Vamos ver aqui para classificar também de acordo com a coluna. Como a gente fez aqui no relatório gráfico. E esse outro aqui, formulário, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Já que a gente utilizou o mesmo gráfico agora para este relatório clientes. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes lá porque a gente trocou automaticamente. E via código. A opção aqui de colocar de onde está vindo a lista de nomes para o gráfico. E na próxima videoaula a gente ajusta. Pessoal, abaixo do vídeo e na descrição tem um link para o nosso grupo no Facebook. Então sigam o link, solicitem a participação de vocês lá no nosso grupo no Facebook. E vocês vão encontrar muito conteúdo sobre Excel avançado lá no nosso grupo no Facebook também. E deixem um joinha aí na videoaula aí galera. E até a próxima.